E aí gente, hoje eu vou falar sobre um documentário que é uma série de Netflix que eu estou completamente amando, mas é muito bizarro porque também é da Vibe e do Teddy Band. Gente, sério, o assassino, confesso, o que que é aquilo? É uma série horrível, um cara que sempre sofreu bullying, um cara que não tem nada na vida, uma pessoa completamente perdida, e daí de repente descobrem que ele é um serial killer, eu acho, na série chegam a meio que ridicularizar o Charles Manson, falando que ele é o, tipo, o bambambã, que o Charles Manson não é nada perto dele. Então gente, o que que é isso? E o cara é uma pessoa completamente louca, e ele é tão louco a ponto de... ele foi praticamente, implorou pra ser pego e pra falar os crimes, ele queria meio que fazer um sucesso, e daí todo mundo começou a dar ibope e ele tinha uma sala na qual ele ficava ali descrevendo os crimes, tu começa a ver a série e tu pensa assim, não, não é real isso aí, o cara tá inventando, ele tá querendo alguma, sabe, fama, alguma coisa assim, porque é bizarro demais, é uma coisa completamente doida, eu não imaginava que seria tão bizarro assim. E o nome dele é Henry Lucas, e pasmem, ele matou mais ou menos 600 pessoas, entre a década de 60 e 70, gente. Imagina, e ele lembrava das vítimas, e ele lembrava do que que ele fez com as vítimas, e assim, coisas absurdas, absurdas. E ele também praticava necrofilia. É, realmente assim, eu acho que mais bizarro dos serial killers, eu nunca ouvi um tão esquisito assim. E tu olha ali no Netflix e tu pensa, ah, é só mais um, só mais um serial killer, não é nada demais, mas assista um documentário e fiquem pasmos.